Oi gente, vou fazer uma rotina de vezes, uma rotina de inverno vezes uma rotina de verão Lembrando gente que domingo não teve rotina porque não deu pra gravar Eu ia fazer essa rotina pra domingo, porém tava muito zoada aqui na minha rua agora né com o São João Muita zoada mesmo e infelizmente não deu pra gravar, então eu vou fazer essa rotina hoje Também estou aproveitando a atualização, então vamos lá Vou começar a rotina aqui no apartamento, vai ser a rotina de inverno e depois eu vou pra casa nova fazer a rotina de verão Nossa, será que a hora já tá muito, muito frio? Eu vou no banheiro bem rapidinho Deixa eu pegar aqui meu celular, ai gente, é 3h30 da manhã, eu vou no banheiro que eu tô apertada e já volto, tá filha? Au, 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 mamãe já volta Ufa, cheguei aqui no banheiro, ai gente, tá muito, muito gelado Nossa, que gelo, deixa eu terminar bem rapidinho aqui pra eu voltar pra cama Vou até colocar minha capa, chega lá, vou correndo Porque ele tá muito, muito frio, vocês não tem noção, então eu vou voltar para o quarto Cheguei aqui, nossa, quase morri de tanto frio Deixa eu colocar aqui a minha capa pra ver se melhora Ai, coloquei a capinha e ficou bem melhor E agora eu vou dormir com ela, porque tá muito frio Então deixa eu ir dormir Prontinho, gente, já amanheceu Mas o frio continua Agora eu vou tomar um banho bem rápido Depois eu vou colocar minha roupinha Finalmente chegou o tempo de usar minha roupinha de frio Não vou colocar outro pijama, porque agora eu vou vestir essa roupinha Então vamos tomar banho Vou colocar minha roupinha aqui e vamos lá Vou colocar esse roupão aqui, que ele é bem quente Vou ligar aqui a água, colocar na temperatura máxima Vamos lá E o banho vai ser bem rapidinho, gente Tô botando produto aqui, porque o banho vai ser de um minuto ou um segundo Depois eu vou tomar café E vou ficar no sofá o dia inteiro Então vamos lá Deixa eu entrar aqui Hum, tá tão quentinho Deixa eu terminar aqui o meu banho Prontinho E agora eu vou tomar café, gente Deixa eu ir lá tomar um café Mas antes eu vou colocar minha roupinha Essa roupinha de frio maravilhosa que eu comprei Vamos ver Olha isso, ficou perfeita Eu tenho muitos roupões, mas eu não quero usar roupão Eu quero usar meia roupinha Eu quero usar essa roupinha Então vamos lá Agora eu vou tomar café Olha o tanto de coisa que eu tenho pra tomar café Vou começar aqui pelas essas panquecas Hum, uma delícia Eu peguei também, gente Uns shakezinhos desses Deixei aqui fora da geladeira, né Pra ficar quentinho Porque eu tô com bastante frio E deixa eu ver O café não vai ter café Só tem isso mesmo E prontinho Agora eu vou pegar a aluna Pra gente ficar lá na sala Deixa eu ler aqui um pouquinho desses jornais Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo Hum, tá bom, né Tudo tá Tá tudo certo Prontinho Vou buscar a aluna agora Au, 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 au Au, au, au O que foi, filha? Au, 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 au Ai, daqui a pouco eu vou dar a sua ração Ai, gente, que vontade de viajar Olha a minha mala Que linda Tô morrendo de vontade de viajar Vou até colocar umas roupas aqui, né Vai que surge uma viagem do nada E agora eu vou pra sala Vou fazer um pouquinho de exercício Com essa roupa mesmo Pra ver se esquenta Vamos, filha Au, au, au Vou levar até aqui o meu pop-it Estou indo pra sala Ficar um pouquinho lá Ai, minha gatinha tá aqui, gente Eu nem tava lembrada dela Coitada Deixa eu colocar esse tapetinho aqui em cima Deixa eu ir Pra elas não brigarem E eu vou fazer exercício Com essa roupa mesmo Porque eu não vou colocar outra Porque tá muito frio, né Eu já falei isso umas 500 vezes Pronto Olha o bolo Eu pedi pra minha mãe trazer um bolo Ela trouxe Deixou aqui na sala Eu vou comer Eu vou fazer, gente Essa parte da rotina da manhã E agora eu vou fazer um pouquinho Da rotina da noite Pra gente ir pra parte do verão Então vamos lá Vou colocar já de noite Prontinho, gente Terminar aqui E vou me enrolar inteira Eu também tô com esse tapetinho aqui Também tô com esse tapete, gente Pra dormir Mas eu não vou dormir aqui não Vou dormir na cama mesmo Olha isso Maravilhoso E agora Olha o filme Perfeito Eu vou tomar um banho bem rápido Na verdade Eu vou tomar banho não Tá muito frio Vou colocar esse outro pijaminha aqui E estou indo dormir Vou deixar os animais ali na sala Porque eles ficam a noite inteira Pulando em cima de mim E hoje eu quero dormir cedo Prontinho, gente Eu vou dormir agora Tô com muito, muito frio Deixa eu colocar aqui E não tem mais nada pra eu ver Vou dormir Então, gente Essa foi a rotina Foi bem pequenininha Gente, meu celular infelizmente Tá com problema de desligar Do nada E quase toda hora Então eu tô tendo que adiantar as rotinas Pra não parar no meio Então é isso Vamos para a parte do verão Vamos para a parte do verão Vamos lá Nossa, o dia está maravilhoso Abri aqui as cortinas Hoje eu vou ficar o dia inteiro na piscina Gente, a vista dessa casa é maravilhosa Au, 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 au Sim, filha, eu concordo É muito, muito maravilhosa E vamos tomar banho Colocar biquíni Eu amo esse tempo de verão Porque a casa aqui na praia, gente Dá pra curtir, aproveitar muito Agora mesmo Vou ficar lá fora com a Nina Então vamos lá Descover aqui os dentes Vou comer uma saladinha de fruta Algo bem light também, né Algo bem gelado Sorvete Bastante sorvete Chegou o tempo Maravilhoso Pra gente curtir na piscina Na praia Pra curtir na piscina Na praia Então vamos lá pra fora Vamos, filha Au, au, au Vamos Meu amor Pintei esse cabelo Vou fazer uma yoga também Ah, gente Esse tempo é muita disposição Então vamos lá Depois eu vim aqui resolver algumas coisas Aqui na sala Mas agora não Agora não Deixa eu botar a Nina ali fora Deixa eu botar a Nina aqui, gente Ela vai ficar tomando sol Deixa eu colocar ela em cima, né Da cadeira Vou deixar ela Ah, ela não quer ficar em cima da cadeira, não Então deixa ela em cima do tapetinho E vou pegar uma salada de fruta Tava louca pra comer uma salada de fruta Bem geladinha Eu tava até sonhando com uma salada de fruta Prontinho Peguei aqui minha saladinha de fruta E vou ficar um pouquinho aqui fora Deixa eu comer Hum, hum Hum, morango Uma delícia Hum, que bom Gente, eu tava louca pra chegar o verão Vamos lá pra fora Vem, filha Ah, vou me molhar antes, né Porque eu não quero ficar toda despelada Prontinho Vamos ligar aqui as bolinhas E vou tomar um sol agora Vou ficar um pouquinho aqui na prancha Gente, eu descobri Vocês deixaram aí nos comentários Que isso é uma boia Então agora eu vou aproveitar bastante Olha isso Eu não fazia a mínima ideia Parecia uma almofada, um enfeite Mas agora eu já sei Então é isso E vamos ficar um pouquinho, gente Aqui eu estou amando O que foi, filha Você também quer participar Jamei minha amiga pra ficar aqui comigo Já chegou, amiga Sim, então me refrescando aqui Tá bom Vou colocar aqui um churrasquinho pra gente Hum, maravilha Coloca carne pra mim Tá bom E vou pegar aqui um sorvete Uma saladinha de fruta Olha onde a salada de fruta estava Você quer uma salada de fruta? Quero Tá, vou levar uma saladinha de fruta pra ela E vamos lá Depois a gente vai comer o churrasquinho E ficar um pouquinho ali na área Hum, tava maravilhoso Eu tô aqui, amiga Depois você vem tomar um sorvete Tá, tô indo Tava só me molhando, né Porque pra não ficar descascando Sim Então vamos tomar um sorvete, gente Eu vou dar pra você também, filha Toma sorvetinho Ela ama água Ela já tá correndo pra água Deixa ela ir Ela sobe na boia, gente Sozinha Amiga, eu vou ficar um pouquinho aqui Na sua prancha, tá? Tudo bem Pode ficar Eu vou ficar aqui na boia Eu vou ficar um pouquinho mais na boia, tá? E aí Nosso churrasquinho deve estar queimando Então vamos lá Vamos Estamos indo Nossa, eu acho que queimou Prontinho, gente Nossa carne já está pronta Vamos comer Já está quase escurecendo Amiga, não tem nenhuma salada de fruta Mas alguma coisa tem Toma aqui mais uma saladinha de fruta Desce aqui, filha Vou pegar um coquetel pra mim Toma um sorvetinho E vamos ficar aqui fora Esperando o entardecer Pra gente ver o pôr do sol Vamos ficar aqui fora Pra gente ver o pôr do sol Vamos Vamos Deixa eu ir lá Vem Vem Já está quase escurecendo Vamos lá Olha isso, gente É muito lindo aqui de noite É perfeito A gente vai tocar um violão Vai ficar aqui um pouquinho Pra encerrar Hum, que maravilha Deixa que eu vou tocar, amiga Eu toco e você canta Espera aí Deixa eu pegar aqui o violão Eu vou sentar aqui Tá, peraí que eu levo pra você Tá bom Toma o violão Que eu vou cantar Gente, tá de noite Mas ainda assim Tá bem quente Então a gente vai ficar um pouquinho Aqui na de biquíni Antes de entrar Vai, amiga Uma noite linda como essa Prontinho Gente, vocês adoram Meus cantos de cantoria Terminamos aqui, gente Nossa cantoria, né Já chega E agora a gente vai entrar Pra dormir Ai, amiga Eu tenho que ir embora Tá, amiga Então Ah, mas vamos ficar um pouquinho Tá, eu posso ficar um pouquinho A gente faz tipo A noite das meninas Um pijama Algumas coisas, tá Então vamos entrar Que agora a gente tá esfriando A gente vai tomar banho Depois a gente pode Vim ficar aqui na fogueira Um pouquinho Se der tempo Olha isso Aqui também é muito legal Então vamos lá dentro Tomar banho E depois a gente volta Vamos colocar nossos roupões Eu coloquei até uma máscara, gente Olha isso Que chique Eu e a minha amiga Curtindo uma noite de verão Deixa eu tomar aqui Hum, que maravilha Gente, minha cachorra já foi dormir E eu... Tá bom, amiga Eu não quero mais não Vamos, vamos Deixa eu ver se eu tenho um roupão aqui Deixa eu ver se eu tenho pijama Eu só tenho o meu pijama, amigo Você vai ficar só de roupão Ai, tudo bem Tá calor mesmo Ai, ainda tá bastante calor A gente agora vai na cozinha Ver o que a gente acha pra comer Vamos lá Ficar sentadinha aqui Tá, deixa eu ver o que eu acho aqui Tem uma pipoca de ontem Que eu desci aqui Eu até comi já Você quer mais salada de fruta, amiga? Pode ser Então toma Vamos agora deitar Aqui, gente, eu tô sem televisão Não comprei ainda Então eu vou deitar um pouquinho aqui na sua cama, tá? Pode deitar que eu vou trabalhar um pouquinho Então, gente Essa foi a rotina Eu ia fazer domingo Só que não deu tempo E eu tô tendo que adiantar os vídeos, gente Porque infelizmente o meu celular está parando De 10 em 10 minutos Não sei o que aconteceu Eu vou formatar pra ver se melhora E aí eu tenho que adiantar Porque quando desliga Eu perco tudo que eu estiver gravando Então eu vou fazendo os vídeos E aí já vou salvando Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima rotina Deixem aí se vocês gostaram Qual parte vocês mais gostam Verão, inverno Beijo Amo vocês Até a próxima Tchauzinho Tchauzinho